Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento, Hospital Belo Horizonte, soluções em saúde para você e sua família. E sonoritar aparelhos auditivos, sua melhor experiência auditiva. Hoje é sábado, dia de Saber Viver. Vamos cuidar da nossa saúde? O que você faz quando o bicho pega? Corre para o SUS? Pois saiba que tem muita coisa melhor por aí. Está na hora de saber escolher um bom médico, então se liga aqui com nossas dicas. E a gente ainda vai facilitar a sua vida na hora de dar uma festa. Não perca! O programa de hoje está recheado de dicas e começa agora. Bom dia e bem-vindos mais uma vez ao Saber Viver. Hoje nós já vamos começar falando do que importa. Saúde. Não dá para abrir mão de ser saudável, não é mesmo, gente? Mas também temos que nos preparar para quando o pior acontece. E pior do que ficar doente é ter a sensação do desamparo. Com o SUS nem sempre dá para contar. E aí, como faço? Fica ligado que eu te dou a resposta. Então, pessoal, nós viemos agora conhecer o E-Saúde. Você já ouviu falar? Estou aqui com um dos proprietários do projeto, o Patrick Anderson, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre todo esse plano. Bom dia, Patrick. Bom dia, Melissa. É um prazer receber aqui o seu programa. Então, o E-Saúde, ele nasceu há quatro anos atrás, onde nós identificamos uma necessidade daquela população que estava à procura de uma saúde com custo que caiba no bolso. A gente sabe que as grandes companhias, o preço é muito exorbitante, e nós tínhamos aí 75%, temos, né? 75% da população brasileira que não tem nenhum tipo de acesso à saúde. E estava a Mercedes-Benz. Identificamos uma necessidade que também a maioria das pessoas que buscam o SUS, estão lá na fila do SUS, a grande maioria delas está em busca de uma consulta eletiva, um tratamento humanitário, e a gente sabe que as grandes filas, as demandas são enormes, e acaba com que a pessoa que está em busca daquela saúde, daquela consulta, ou ela já curou, ou infelizmente aconteceu o pior. E a E-Saúde, ela trabalha com essa prevenção, em consultas eletivas, onde a gente busca atender a consulta com qualidade, num preço que caiba no bolso da população. Então, vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador. É comum a gente falar que o E-Saúde é um plano de saúde? Não. Não somos um plano de saúde e nem queremos ser um plano de saúde. A gente trabalha na prevenção, onde a gente traz consultas e exames, num pacote de consultas contratadas pelo nosso cliente, e a gente não trabalha com urgência e emergência. Isso nos diferencia de um plano de saúde. Como que essa história começou, né? Essa ideia de vocês aí? Então, a gente já vinha do mercado de um outro segmento e identificamos realmente essa necessidade. Nós tivemos uma visita aqui de um grande empresário de São Paulo, que ele falou que nós criamos algo disruptivo, que é até uma palavra que me trouxe a querer saber o que é. É algo que é inovador, algo que busca trazer realmente alguma coisa para trazer a solução para aquele problema. E nós, com o programa de saúde, a gente tem hoje 10 consultas que vêm de em conta a necessidade da população. E essas 10 consultas, elas representam mais de 93% da usabilidade dos nossos usuários. Então, o nosso cliente, ele fica satisfeito porque ele tem consulta preventiva, ele usa a nossa central de atendimento, marca a consulta num padrão particular, num preço realmente que é super atrativo. E quais seriam essas especialidades? Nós temos hoje clínico geral, cardiologista, ginecologista, pediatra, urologia, otorrino, endocrinologista, nutrição, dermatologia e ortopedista, isso contemplado. As demais especialidades, você tem até 70% de desconto. E temos também, um dos nossos diferenciais, a gente também trabalha com 4 tipos de exames, hemograma completo, glicose, fezes e urina. Para dar um plus a mais no nosso produto, nós fomos junto às companhias, grandes companhias de seguros e trouxemos funeral multifamiliar, desconto medicamento, seguro de acidente pessoal, tudo isso contemplado para o nosso usuário. Olha, e fala um pouquinho para o nosso telespectador como que ele pode encontrar o e-saúde e saber um pouco mais. Pelo nosso WhatsApp, você pode solicitar, dizer que viu aqui no programa Saber Viver, que é onde você vai ter o desconto, aonde você vai ter aí todos os benefícios que nós contemplamos aí para vocês. Vou fazer uma loucura aqui, hein, Melissa? Vamos lá. Pessoal, 50% na primeira mensalidade, você que ligar ou passar um WhatsApp, falar que viu a nossa reportagem aqui no programa Saber Viver, só informar isso que a gente já dá a liberação aqui para vocês. Olha, Patrick, eu gostaria, assim, de parabenizar em primeiro lugar pelo projeto, então, assim, muito sucesso e, claro, garanta o seu desconto. Nós vamos ficando por aqui. Hora de escutar os conselhos da Márcia para aprender a empreender. O empoderamento feminino está cada vez mais em destaque. O apoio e união de mulheres de todas as idades e classes sociais fez surgir na internet um grupo que se fortalece todos os dias. Elas estão nas redes sociais, em blogs, grupos, sites, e-commerce e diversas outras plataformas. Dessa maneira, elas criam nichos capazes de unir diversas pessoas que buscam os mesmos tipos de opiniões, produtos, entre outras necessidades. É assim que o espaço digital ganha força feminina e hoje elas são responsáveis por vários negócios de sucesso. Para se ter ideia, de acordo com uma pesquisa liberada pelo Sebrae Minas, baseada em dados do Portal do Empreendedor, entre 2013 e 2019, o número de empreendedoras aumentou mais de 120% no Brasil e com a inserção da tecnologia cada vez mais potente em território nacional, não é à toa que o mundo digital se tornou a principal porta de entrada para o empreendedorismo feminino que ganha diversas faces todos os dias. Isso faz com que, em diversas áreas, mulheres sejam responsáveis por mudar vidas e se tornem fontes de inspiração. O fato de elas conseguirem, em muitos casos, se reerguerem de situações difíceis e mostrarem que são capazes, mesmo em um cenário ainda composto por muito preconceito, mostra que elas se tornam donas de si e protagonistas do próprio sucesso. E quando falamos em protagonismo feminino, a internet se tornou um dos principais nichos para o sucesso delas. Afinal, se antes, para abrir um negócio, fidelizar clientes, falar o que pensa ou qualquer outro tipo de situação podia ser muito complicado para nós mulheres, o mundo digital proporcionou um novo universo cheio de possibilidades. É claro que ainda existem muitas dificuldades, mas graças ao mundo digital, o empoderamento feminino ganha todos os dias mais destaque. É lá que encontramos pessoas que se identificam e se interessam pelo que temos a dizer, mesmo que estejam a quilômetros de distância. Então, não é à toa que as mulheres perceberam na internet a oportunidade de conquistarem seus sonhos. E esses sonhos não se restringem apenas ao campo profissional. Hoje, existe a possibilidade de conciliar vida pessoal e profissional e se tornar o que quiser nas redes. O mercado digital facilita a interação e a conquista do público, mas ele não está livre de desafios. É preciso estudar o seu segmento, se dedicar em produzir conteúdo de qualidade, ter um compromisso com o seu público e, principalmente, ter paciência para conquistar seus objetivos. Vamos agora para um breve intervalo, mas fique ligado aqui no Saber Viver, porque eu volto logo para falar muito mais sobre saúde. Já passou da hora da gente aprender a se preocupar com os profissionais que nos atendem. É já já, não saia daí. Estamos apresentando o programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Hospital Belo Horizonte, soluções em saúde para você e sua família. E sonoritar aparelhos auditivos, sua melhor experiência auditiva. A Ciência do Cuidar oferece uma equipe de cuidadores capacitados e supervisionados para atender o paciente idoso em sua residência, sem privá-lo do convívio familiar. Para saber mais, acesse agora mesmo o nosso site. A Ciência do Cuidar Viver, com a Ciência do Cuidar Viver. Que tal viajar para um paraíso no Ceará com grutas e falésias? Amplas suítes especialmente para você e sua família, com varanda e uma bela vista para o mar. Salão de jogos e Kids Club, perfeitos para você e seus filhos se divertirem. E também para descansar. Fazendinha, jantares temáticos, esquibunda com pôr do sol e um almo em clãs every 24 horas com bebidas importadas, comidas à vontade e muita diversão em um cenário fantástico na Praia das Fontes. Coliseum Beach Resort, onde o conforto encontra o romantismo. Faça já a sua reserva. Há ciência em tudo o que fazemos, mas há também humanização, respeito e conforto. Desde 1970, temos a missão de cuidar com responsabilidade de cada um de nossos pacientes, promovendo a vida. Nosso compromisso é estar ao seu lado e de sua família em qualquer fase da vida. Aqui, você encontra mãos que cuidam, que trazem segurança e tranquilidade. Hospital Belo Horizonte. Soluções em saúde para você e sua família. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento. Hospital Belo Horizonte. Soluções em saúde para você e sua família. E sonoritar aparelhos auditivos. Sua melhor experiência auditiva. Estamos de volta e já vamos entrar na faca. Calma, gente. Vocês sabem que eu estou brincando. Até porque, antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, a gente precisa saber o que e com quem está trabalhando. Por isso, eu trago agora uma conversa que eu tive com o Dr. Rodrigo, um cirurgião plástico que vai te ajudar na hora de escolher um bom médico. Vamos falar agora com o Dr. Rodrigo Credidio sobre cirurgia plástica. Quais os seus benefícios? Lógico, lembrando sempre da importância de um profissional capacitado para qualquer tipo de intervenção, hein, pessoal? Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor Rodrigo, nosso tema hoje é cirurgia plástica. Como você encara toda essa procura e esse mercado que cresceu assustadoramente? A questão do mercado ter crescido, né, justamente pelo fato de que o Brasil é um país tropical, né, e as pessoas são muito vaidosas. Tem muita exposição do corpo, na verdade, né. Então, a cobrança, a exigência, né, todos esses detalhes começam a se tornar de extrema importância psicológica para a pessoa, para o bem-estar dela, né? Ou seja, todos os brasileiros, como ficam muito expostos devido ao nosso calor realmente, procuram cada vez mais estar cuidando um pouco da aparência, né, doutor? Exatamente. Agora que é mais acessível, né, justamente também pela melhora da tecnologia, farmacologia, anestesia. Então, né, torna-se mais seguro, mais prático, né, alcançar o sonho do corpo perfeito. Qual é o procedimento que você mais é procurado aqui na clínica? Aposto que é implante mamário e silicone, certo? Certo. Não só como eu, mas como qualquer cirurgião plástico brasileiro, aqui no país, a prótese de silicone, né, o implante mamário, ele é a cirurgia mais procurada, absolutamente. Em segundo lugar, vem a lipoaspiração, né? Agora, falando um pouquinho do implante primeiro, doutor, que existem algumas restrições, principalmente porque a mulherada hoje simplesmente chega no consultório com uma foto de uma modelo ou de alguém. Ah, eu quero igual a dela. E não é assim que funciona, né, doutor? Claro, cada corpo é de uma forma, é, tamanho, forma diferente. Tem que ser avaliado a qualidade da pele, né? A largura e comprimento do tórax, tamanho das mamas, volume glandular, volume gorduroso, né, se já amamentou, se já sofreu algum efeito sanfona, se já esticou as fibras elásticas da pele, que isso, né, caracteriza algum grau de flacidez, pra indicar o tamanho, o formato e a textura do revestimento da prótese. Agora, doutor Rodrigo, lipoaspiração é a cirurgia que invadiu o mercado e o queridinho de todos. Hoje, muitos homens também aderem a essa cirurgia. Como que é pra você, até porque você é referência aqui em Minas Gerais, na cirurgia de lipoaspiração, certo? Então, a cirurgia de lipoaspiração, ela precisa, né, ser realizada com muito cuidado, né, porque é uma cirurgia que gera perda sanguínea, né, que gera um grau de debilidade, né, no pós-operatório. Então, existe uma porcentagem, né, adequada a ser retirada de acordo com a altura e peso do paciente, de acordo com o volume corporal, né, as áreas a serem operadas, se faz uma cirurgia associada. É muito comum fazer a lipoescultura juntamente à abdominoplastia ou com mama, né, é muito comum a cirurgia associada. Olha, doutor Rodrigo, pelo visto o assunto de cirurgia plástica, ele é realmente bem extenso. Muito obrigada pela sua participação, sucesso, viu doutor? Eu que agradeço o convite de vocês, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, siga com mais Saber Viver e muito mais matérias pra vocês. Com certeza você conhece alguém que, por algum motivo, procurou uma porção de médicos, faz exame dos mais diversos tipos, mas ainda não se sente 100%. E quando a medicina tradicional não consegue dar respostas convincentes, muita gente desiste de fazer as perguntas. Mas e se eu te disser que existe outro caminho? E ele se chama Terapias Alternativas. Você conhece sobre a Terapia Alternativa? Hoje eu vou conversar com o Roberto Firmino, que vai nos contar um pouquinho sobre esse novo método. Bom dia, Roberto. Bom dia, tudo bem, Melissa? Tudo bem. Roberto, a Terapia Alternativa ainda é um pouco desconhecida. Conta um pouquinho pra gente aí sobre a sua formação. Bom, eu sou educador físico, que durante muitos anos eu trabalhei com musculação, pra terceira idade, reabilitação e tenho várias especializações na Educação Física. Eu sou avaliador físico, sou especializado em aulas coletivas e também fui um dos primeiros a formar em Pilates aqui em Belo Horizonte. Legal. Posteriormente, eu comecei a enveredar pra área da terapia, porque eu vi que tinha um limite, né? Um limiar de solução da Educação Física, da Medicina, que a gente tinha muitos alunos que eram indicados para fazer trabalho com a gente. Tinha um limite nisso aí. Eu, pra procurar a solução, aí enveredei pras terapias. Então, das terapias, eu sou formado em Reiki, último nível. Eu sou formado em Cinesiologia e aplicada à Medicina Chinesa, que é um método meio inovador que foi desenvolvido por um médico. Ele é americano, chama John Goodhan. Ele fez uma síntese de todos os métodos com a Medicina Chinesa, que ele viu que tinha uma igualdade. Então, essa terapia bioenergética, essa terapia alternativa, funciona realmente na técnica de trabalhar mente, corpo? Como que é isso? Usada de uma forma científica, ela funciona. Ela é muito eficiente. E, aliás, o ideal a se chamar é terapia complementar, porque ela complementa. Legal. Não existe hoje tecnologia no mundo mais eficiente que a Medicina, mas a Medicina tem os limites. Correto. Nesse limite da Medicina, entre a terapia... Tem isso as terapias complementares. Exato. Se ela é executada, um bom profissional, que ele leva todo o seu trabalho de forma científica, é altamente eficiente. E hoje, Roberto, por mais que as pessoas ainda não acreditam na terapia complementar, existe algum case de sucesso que você possa nos contar? Por exemplo, eu tenho o Geraldinho Starling, ele tem 70 anos. Ele foi um dos maiores campeões de motocross do Estado e do Brasil. Então, ano passado, ele tomou um tombo, dando aula de motocross, ele ter fraturas múltiplas. Nossa! Aí, consequentemente, vem uma depressão, fora as fraturas. Ele, depois de várias cirurgias, ele foi até o meu consultório, que a gente é amigo. Eu fui treinador dele há 25 anos atrás. Legal! Aí, a gente fez uma recuperação de coisas de dois meses, ele estava andando novamente. Ele tinha fraturado bacia, fraturado fêmea, fraturado úmero, fraturado costela, perfuração de pulmão. Então, a terapia complementar, nesse caso, para ele específico, foi fundamental, porque ele trabalhou exatamente o mental, o equilíbrio. E o físico. O médico não tinha esperança que o Geraldinho ia andar mais, assim. Então, hoje ele corre, ele frequenta os encontros que a gente tem em grupo, ele sempre fala o seguinte, a minha vida mudou. E você aí de casa, que está nos acompanhando, procure pelo Roberto, entre em contato, que com certeza ele vai poder te ajudar. Nós vamos ficando por aqui. Hora da minha última parada de hoje. Quando eu voltar do comercial, teremos um papo muito bacana com o Grupo Satyori. Um grupo de eventos para tornar suas festas ainda mais bacanas para os convidados. E também para você. Eu volto já. Estamos apresentando o programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento, Hospital Belo Horizonte. Soluções em saúde para você e sua família. E sonoritar aparelhos auditivos. Sua melhor experiência auditiva. A ciência do cuidado. Oferece uma equipe de cuidadores capacitados e supervisionados. Para atender o paciente idoso em sua residência. Sem privá-lo do convívio familiar. Para saber mais, acesse agora mesmo o nosso site. Que tal viajar para um paraíso no Ceará com grutas e falésias? Amplas suítes especialmente para você e sua família, com varanda e uma bela vista para o mar. Salão de jogos e Kids Club, perfeitos para você e seus filhos se divertirem. E também para descansar. Fazendinha, jantares temáticos, esquibunda com o pôr do sol e um álbum em clãs de 24 horas com bebidas importadas, comidas à vontade e muita diversão em um cenário fantástico na Praia das Fontes. Coliseum Beach Resort, onde o conforto encontra o romantismo. Faça já a sua reserva. Há ciência em tudo o que fazemos, mas há também humanização, respeito e conforto. Desde 1970, temos a missão de cuidar com responsabilidade de cada um de nossos pacientes, promovendo a vida. Nosso compromisso é estar ao seu lado e de sua família em qualquer fase da vida. Aqui, você encontra mãos que cuidam, que trazem segurança e tranquilidade. Hospital Belo Horizonte, soluções em saúde para você e sua família. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento, Hospital Belo Horizonte, soluções em saúde para você e sua família. E sonoritar aparelhos auditivos, sua melhor experiência auditiva. Estamos de volta e está na hora do nosso bate-papo com a Maria José. Confere aí a dica de hoje. Bom dia. Se você passou a noite, deu uma virada no pescoço e você acordou com dor no pescoço, a Hatha Yoga, a ciência da saúde perfeita, ela nos ensina várias asanas, são atitudes do corpo. Então, você, por exemplo, aconteceu isso, você vai simplesmente, em vez de reclamar, em vez de falar, ai, estou com a dor aqui, você vai simplesmente fazer um movimento para um lado e para o outro. É como um pêndulo. A cabeça para um lado, para o outro, os olhos fechados, relaxando os músculos do rosto. E você vai fazendo esse movimento, você vai trabalhando com os dois hemisférios do seu cérebro. E você vai trabalhando também, ao longo da coluna vertebral, com uma energia extraordinária, que são 16 nervos da coluna, um ativa e o outro frena. E nós vamos criando esse equilíbrio. Nós vamos fazer a rotação da cabeça, com o queixo no peito, levar o queixo para o ombro esquerdo, para trás, para o ombro direito e assim por diante. Você vai relaxar bem o seu rosto, descerre os dentes e vai fazendo esse círculo. Imagine que você tem um flash de luz do queixo e você vai fazer um círculo. E esse círculo vai te ajudar a você a descondicionar da tensão que fica no nosso pescoço. E quando você começa a fazer esse movimento, muitas vezes você fica sentindo ranger o pescoço. Não se preocupe. É sinal que esse movimento está dissolvendo as tensões e o ranger é justamente uma forma de você melhorar essa região. Agora, vai parar, toma uma respiração profunda e vai fazer o lado contrário, para baixo, para o lado direito, para trás, o lado esquerdo. E você vai fazendo esse círculo. Esse círculo vai agora te ajudar. Às vezes você fica até um pouquinho tonta, sabe por quê? Porque o seu cérebro não estava recebendo a irrigação necessária. E com esse movimento, ele vai estacionar e vai equilibrar. Então, vai ser muito importante. Se você ficar um pouquinho com sono ou assim, um pouquinho tonta, não se preocupe. É um bom sinal. Porque nós trazemos para você a saúde, a alegria e o bem-estar. Namastê e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Hora da festa. Isso mesmo. Agora vamos falar de comemorações. Tem poucas coisas mais gostosas na vida, não é mesmo? Mas para quem está dando a festa, isso pode virar motivo de estresse. Quem nunca se atrapalhou com vários fornecedores, prazos não cumpridos, negociações complicadas? Gente, tem solução para isso, viu? Confira agora a nossa próxima matéria para que seu próximo evento seja gostoso para os seus convidados e para você também. Olá, pessoal. Agora vamos mostrar para vocês o Grupo Satiore. E ao meu lado está o Guilherme Melo. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Tudo joia, Melissa? E o Vitor Melo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Melissa. Tudo bem? Eles são participantes aqui do grupo, proprietários. E, ô Vitor, me conta um pouquinho aqui. Como começou essa história toda aí do grupo? Então, o Grupo Satiore já é uma empresa que tem um buffet, né? Que faz serviços em eventos sociais, né? Casamento, 15 anos, bodas, aniversários. Que esse buffet já funciona há mais tempo, há alguns anos. E, recentemente, coisa de 3 anos, 4 anos, mais ou menos, o Thiago, que é um dos proprietários, né? Juntamente com a família, adquiriu alguns espaços aqui na região da Pampulha, né? São casas bem diferenciadas, casas bonitas para a realização desses eventos. E aí, fazendo a junção com o serviço de buffet que já existia. E você me disse que são 3 casas, localizadas todas aqui na região da Pampulha? Isso. Todas na região da Pampulha. As 3 com endereço na Otacílio Negrão de Lima, que é o nosso cartão postal de Belo Horizonte, né? Duas mais aqui próximas ao conjunto arquitetônico, igrejinha. E a outra um pouco mais afastada, mas todas aqui mesmo na orla, com endereço da Otacílio Negrão de Lima, que é um ponto de referência aí para a sociedade de Belo Horizonte como um todo, né? E o grupo oferece, então, o serviço de buffet, a casa, a festa completa? Isso. Esse é um ponto diferencial do grupo, né? Aqui no caso nós temos o espaço, que aí vem já com o mobiliário. Na nossa proposta, geralmente, a gente já apresenta decoração, que isso facilita muito para o cliente, né? A boate com o DJ já incluso, o cliente ele tem aí tempo para se dedicar a outros fornecedores posteriormente e tem a segurança de que o grupo vai oferecer tudo com grande qualidade, né? Já que esses serviços ficam vinculados ao espaço, né? Então a gente tem aí por premissa sempre oferecer um serviço de qualidade para ter uma garantia para o cliente e uma tranquilidade para realizar esses momentos tão especiais, né? É, na verdade, essa tranquilidade é o que a gente sempre vem buscando, né, Vitor? Agora, existe um serviço aqui também disponível no grupo, que é a coquetelaria, que me chamou muita atenção. E o Guilherme é responsável por essa área aqui do grupo. Guilherme, conta um pouquinho para a gente essa ideia aí. Sim, hoje em dia, Melissa, o serviço de coquetelaria, assim, está presente em todos os tipos de eventos, né? Ele é muito importante porque ele consegue levar todos os paladares para as pessoas que estão presentes. A gente consegue fazer um drink mais doce, um drink mais elaborado. Então, com isso, a gente consegue atender todo mundo que está ali presente e conseguir diversificar para conseguir realmente levar o serviço para todo mundo. Essa ideia foi sua, Guilherme? Sim, a gente começou com esse serviço de coquetelaria já tem sete anos que a gente está no mercado, tá? Há uns três anos atrás, a gente teve uma mudança no nosso foco, na nossa maneira de trabalhar. E hoje em dia, a gente está aqui presente na casa, faz parte do grupo Sateori também, além de outras casas de Belo Horizonte que a gente está sempre trabalhando aí, Melissa. Agora, é interessante porque eu já havia conversado um pouquinho antes com você e você me contou que não só aqui na casa, mas você oferece esse serviço também paralelo para outras festas. Sim, a nossa empresa de coquetelaria, além de fazer parte do grupo, a gente está presente em toda Belo Horizonte, região metropolitana também. A gente leva o nosso serviço para onde você quiser. A gente faz desde o seu aniversário, no seu prédio, até salões de festas e indo para outras cidades também, fazendo formaturas, todos os tipos de eventos que a gente consegue atender. Agora, Vitor, me conta um pouquinho. A Sateori também, aqui no serviço do buffet, da decoração, possui também esse diferencial. Vocês podem ofertar esse serviço paralelo ao fechamento total, né? Isso, que nós temos as equipes, né, que são diversificadas, elas atendem, na verdade, por segmento. E aí, a gente consegue, sim, oferecer dessa maneira, né? De forma que, por exemplo, caso o cliente não queira o espaço, já tem um lugar de preferência, o grupo Sateori também leva os serviços até esse espaço que o cliente optar. Muito obrigada, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito quem ficou conosco até aqui. O saber viver de hoje está no fim. Mas não fique triste, não, que semana que vem eu volto com muito mais. É só ficar bem ligado aqui na TV Alterosa, no sábado de manhã. Um beijão para todos e até semana que vem. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri